Olá a todos bem-vindos ao meu canal hoje no como faço vou preparar uma torta de cenoura com creme de cenoura vai ser muito simples eu tento fazer o mais simples possível e com ingredientes que não sejam muito complicados vou precisar para isso de 125 gramas de farinha 200 gramas de açúcar uma pitada de sal 5 ovos que eu vou pôr as claras em castelo também tenho aqui 370 gramas de cenoura as cenouras eram 5 médias assim mais ou menos eu já passei em puré estão a ver já fiz o puré que é para juntar tenho também açúcar de pasteleiro e canela e aqui tenho o cremezinho de cenoura que vou dar os ingredientes que vou dar a maneira de fazer aqui embaixo deixo um linkzinho onde vocês carregam e aqui tenho esta receita a receita deste creme de cenoura vou então começar com a preparação as minhas claras já estão batidas estão a ver olha olha o biquinho que fica eu agora vou juntar as gemas pouco a pouco a velocidade é menos estão a ver eu agora já estou a juntar a cenoura aos poucos estão a ver eu vou continuar a cenoura cozida em puré já está aqui estão a ver como a massa fica agora com a farinha vou juntando e mexendo lentamente estão a ver assim fica uma torta muito fofinha e para os amantes da cenoura vai estar vão estar bem servidos porque tanto a torta é a massa é de cenoura como o creme é de cenoura olhem só esta massa como é que ela está eu envolvi muito bem a farinha certifique-se que não há bocadinhos de farinha olhem estão a ver eu tenho um tabuleiro untado com manteiga e com opa eu tenho o tabuleiro untado já aqui já ia fazer as neiras estão a ver e vou o meu tabuleiro é grande é o tabuleiro de forno ontem com manteiga eu nunca pus o papel sulforizado e olhem agora estender a massa assim vai ao forno pré-aquecido a 180 graus como é baixinho penso que 15 minutos deve deve demorar mais não não sei mas depois já digo para vocês terem uma ideia já está assim e vemo-nos já em seguida olhem eu tenho aqui um pano já úmido como eu costumo fazer para as tortas eu vou virar já assim olhem eu tinha posto 15 minutos e não foram necessário os 15 minutos estão a ver que eu tirei antes do tempo um bocadinho 13 minutos para a assar o meu bolo vou então agora tirar daqui para enrolá-lo para poder enrolá-lo eu costumo molhar o meu pano está um bolo está úmido que é para depois está aqui um bocadinho colado assim olhem só a textura dele estão a ver neste bocadinho a bolosa já provou está muito fofinho eu quando quando enrolo estava eu a dizer que molho o pano e sabem porquê porque eu já já disse noutros vídeos que fica fica muito não quebra depois não parte ou normalmente não parte estão a ver eu estou a enrolar assim ó e vamos puxando tá super quente que tá a sair do forno eu estou a enrolá-lo neste sentido vocês se quiserem enrolá-lo mais na origem horizontal podem mas eu quero o meu um pouquinho bem gordinho bem gordinho estão a ver como é simples e depois quando ficar frio deixem arrefecer ele vai sair sem sem problema normalmente vamos ver como é que ele fica olha assim está muito muito fofinho eu vou então deixá-lo arrefecer e assim eu costumo pôr numa grelha desta de bolo assim eu até tenho outra retangular lá fora que eu vou buscar no meu armário estão a ver deixá-lo arrefecer completamente olhem eu já estou a tirar o meu rolinho como estava pegado eu dei-lhe com a faca peguei na faca e abriu tá para ver para não cortar e reparem como ela sai sem partir estão a ver é perfeito agora ele vai ser humidozinho esta como é que se diz esta torta vou pôr então o creme não vou vou pôr nestas partes aqui dos lados porque depois vou cortar e agora o creme é como vocês quiserem se quiserem muito ponham muito se quiserem pouco ponham pouco vou então pôr estão a ver estão a ver eu já espalhei aqui o creme de cenoura vou então meter a canela a canela também é gosto e há pessoas que gostam mais outras menos estão a ver assim vai lhe dar um toque é um bocadinho exótico eu gosto de canela é assim agora estão a ver agora estão a ver ops eu não puse o creme todo porque tinha bastante olhem agora é só fechar estão a ver op ele abriu aqui assim e como está um bolo úmido Zinho estão a ver fica nas mãos mas não há problemas nenhum assim estão a ver e vou então cortar estes lados eu vou cortar eu não gosto acho que não fica tão bonito e corto sempre estes lados laterais das laterais hummm olhem só olhem olha olhem por dentro depois lá está se quiserem com se quiseram quiserem com mais creme ponham eu vou pôr assim com as mãos peguei na espátula mas não vale a pena assim e agora e agora opa isto não se estraga vai ser para comer e agora vou polvilhar e agora vou polvilhar com açúcar de pasteleiro ou açúcar glass é neste momento se quiserem pôr com uma camadinha de chocolate podem fazê-lo olhem eu como gosto assim mas posso servir perfeitamente com uma calda de chocolate ao lado também dá-me ficar um espetáculo assim e eu acho que vou servir com uma calda de chocolate crocante que tenho e vai ficar olhem só eu vou pôr bastante assim e já está estão a ver aqui como é que ficou está fofinho está bem recheado e certamente muito muito bom eu não vou comer porque está na hora do almoço e não vou provar mas já viram eu posso mostrar esperem lá só um bocadinho eu posso mostrar estes que sobraram das laterais olhem estão a ver como está fofinho eu não resisto eu digo que não vou provar mas vou provar aqui um bocadinho olhem estão a ver a textura hum delicioso é um bolo muito úmido um espetáculo muito muito bom espero que tenham gostado desta torta de cenoura e e que façam aí em casa partilhem os vídeos com com os vossos amigos os vossos familiares porque é bonito é bonito saber eu fico contente de saber que há pessoas que fazem os meus bolos fico muito muito contente e tenho recebido na minha página do facebook fotografias de pessoas que já fizeram os meus bolos as minhas receitas e nem vos digo como eu fico fico muito muito contente inscrevam-se no meu canal se não fizeram porque sabem que cada vez que eu meto a um vídeo novo têm uma alerta a dizer que há vídeo novo e já está um beijinho para todos fiquem bem e até a próxima